Boa! Bom dia, pessoal! Nesse vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo para dar um palpite na gestão do governador Marcão Pereira. Já que o senhor está tão propenso, pelo menos na propaganda, e aqui não quero questionar, que ouvia a população, eu gostaria que o senhor fizesse algo para a educação, mudasse a perspectiva de envio de verbas para as instituições, mandando mais verbas para aquelas que priorizarem a qualidade da educação. Qualidade é essa que, por exemplo, não podemos aceitar ver aluno sendo aprovado sem saber ler, sem saber o mínimo de matemática, sem saber história, sem saber geografia, sem saber nenhuma matéria. O que é importante para o desenvolvimento do país e mesmo do Estado em nível local é a educação de qualidade que perpassa, por exemplo, na obrigatoriedade de metas para os alunos alcançar na aprendizagem. Não se pode nem pensar a aprovação sem os mesmos alunos ter o conhecimento necessário para tanto. Então, senhor governador, vossa excelência deveria seguir essa linha de pensamento. E outra coisa, abra um concurso público para a educação. Se não está podendo devido à crise financeira do país, pelo menos contrato, abra mais contrato, dê mais liberdade, mais condição de trabalho para os contratados. Porque o contrato é o tipo de serviço que você pode estar empregado hoje, pode chegar a um concursado e solicitar a vaga e você lançou. Tem que ter critérios, governador. Nesse sentido, utilizando essa filosofia de mudança de perspectiva, de estruturação das escolas, já vai ajudar no econômico do nosso estado, consecutivamente, fazendo com que o nosso estado cresça. E, no mais, espero que esse vídeo chegue ao governador e que ele atenda às devidas reivindicações aqui apreciadas por este professor licenciado em história, que está está encontrando dificuldade com relação à questão do emprego devido a essas condições esdrúxulas, vamos dizer assim, do sistema. E eu peço que mude essa perspectiva da educação e, no mais, tenham um bom dia. Não se esqueçam do joinha e fiquem todos com Deus.